T11, processo, 4.8.500, 112, 2016, 21. Pedido de impugnação com efeito suspensivo interposto pela Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa em faixa de decisão da CCE, referente aos procedimentos para exclusão de agentes no mecanismo de realocação de energia. Diretor, relator, doutor, Antra Peptoni. Por meio de despacho de número 3264, de setembro de 2015, a Superintendência de Regulação de Serviço de Geração determinou que as centrais hidrelétricas relacionadas no anexo 3 do despacho fossem excluídas do mecanismo de realocação de energia, o MRE, pela CCE. Isso tudo a partir de 1º de janeiro de 2016, devido ao não atendimento às metas de geração estipuladas na Resolução 409, de agosto de 2010. Inconformada com a decisão, a Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, Abragel, ajuizou a ação ordinária para discutir a essência da Resolução Normativa 409, de 2010, bem como o conteúdo do despacho 3264, de 2015, desta agência. Em 18 de dezembro de 2015, a Associação obteve, na 17ª Vara Federal da Sessão Judiciária do Distrito Federal, decisão parcialmente favorável, antecipatória dos efeitos da tutela nos seguintes termos. Assim se pronunciou a Justiça Federal. A vista do exposto, defira em parte a antecipação dos efeitos da tutela para tão somente determinar que a parte ressuspenda os efeitos do despacho 3264 em relação às autoras, deixando de excluí-las do MRE até o julgamento da demanda. A decisão judicial foi intimada a ANEL em 21 de dezembro de 2016, sendo então expedido para ser de força executária da Procuradoria Federal do Estado do Tocantins, de 25 de dezembro de 2015. Na sequência, a preinterência de regulação da ANEL, por meio do ofício 268, de 2015, notificou a CCE sobre a necessidade de cumprir imediatamente a decisão judicial. Incontinente, o Conselho de Administração da CCE, em sua reunião extraordinária de 30 de dezembro de 2015, decidiu sobre as providências necessárias ao atendimento à decisão judicial nos seguintes termos. E aqui a gente extrai a decisão do Conselho da CCE com a seguinte deliberação, que seria, em observância da decisão judicial, a manutenção das usinas que estão citadas na decisão judicial como participantes do MRE no ano de 2016, enquanto vigorar essa decisão. E o envio de comunicação à Abragel, à Associação, em Petrobação, à ANEL e ao Poder Judiciário, relatando as medidas que foram deliberadas por aquele Conselho. Inresignada com a decisão, a Abragel apresentou, em 8 de janeiro de 2016, pedido de impugnação à diretoria da ANEL contra a decisão da CCE. Na mesma data, a Associação informou à ANEL a interposição de pedido de impugnação da decisão da CCE e solicitou a apreciação urgente do pedido de efeito suspensivo. Pela carta de 18 de janeiro de 2016, o presidente do Conselho de Administração da CCE informou que, em reunião realizada em 12 de janeiro deste ano, a CCE, o Conselho de Administração da CCE, decidiu, unanimemente, não reconsiderar a decisão e encaminhar os autos à ANEL, conforme está previsto na Resolução 545, no parágrafo 2º do artigo 29. Mediante despacho de 21 de janeiro de 2016, despacho de número 166, o diretor-geral da ANEL decidiu, então, não conceder o efeito suspensivo, por entender que não estava presente nos autos os requisitos ensejadores da suspensão. Assim, mediante sorteio público realizado em 25 de janeiro deste ano, os autos foram a mim distribuídos. E, em 25 de fevereiro, esta relatoria se reuniu com os representantes da Abragel e das associações envolvidas na decisão judicial, é o relatório. Procuradoria. Trata-se de pedir de impugnação contra a decisão da CCE, que deu cumprimento à decisão judicial, que deferiu liminar, no sentido de impedir a exclusão de determinadas geradoras do MRE. A procuradoria entende que a decisão da CCE se ateve ao comando judicial, já que ela não abarcou o direito de sazonalização da garantia física do empreendimento, tal como pleiteado pela recorrente, razão pela qual a procuradoria opina pelo indeferimento do pedido de impugnação. Então, nos termos do artigo 29 da Resolução 545, de 2013, das decisões proferidas pela CCE, em única ou última instância, cabe pedido de impugnação à diretoria da ANEL. Quando contrárias às disposições normativas vigentes, observando-se o rito aplicável aos procedimentos de recursos na ANEL. O sumário da decisão impugnada foi publicado no sítio eletrônico da CCE, em dezembro de 2015. Assim, verifica-se que, antes mesmo da notificação formal, a impugnante protocolou o pedido de impugnação, razão pela qual se deve considerá-lo tempestivo. Destaca-se que, consoante apontado pela Procuradoria Federal da ANEL, no parecer 80, de março de 2014, a relação existente entre a ANEL e a CCE não é de natureza hierárquica ou de subordinação, pois a CCE não é órgão da ANEL, sequer integra a administração pública, ostentando natureza de pessoa jurídica e de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei nº 10.848, de 2004, em seu artigo 4º. Dessa maneira, a Procuradoria advertiu no parecer que, por ser expressão do exercício do poder fiscalizatório da agência, a eventual revisão deveria necessariamente estribar-se em uma ofensa à Constituição ou às leis, e desde que tal violação fosse aferível de plano. advertiu que o reexame das decisões da Câmara seria atividade interventiva, portanto, de caráter bastante restrito, e demonstrou ainda que o pedido de impugnação não é, segundo as lições de direito processual, de fundamentação livre, mas vinculada. Vale dizer, conforme diz a Procuradoria, o impugnante deve indicar os dispositivos normativos violados pela CCE em sua decisão, e nessa extensão é que o pedido de impugnação deve ser conhecido e apreciado pela diretoria da ANEL. Verifica-se que, no mérito, a associação argumentou que a forma como a CCE interpretou e cumpriu a decisão judicial acarretou prejuízo a alguns associados da Abragel, que são protegidos pela decisão judicial. Relacionando com a sazonalização da garantia física no âmbito do MRE e do pedido de impugnação, transcreve-se o seguinte trecho. Então, pondera a Abragel que, embora tenha aparentemente adotado medidas destinadas a atender o comando judicial, a CCE, na verdade, atingiu de forma incompatível com a essência da tutela jurisdicional obtida pela Abragel. Isso porque, como será demonstrado a seguir, e a Câmara bloqueou, sem ordem expressa, da agência a ferramenta do sistema CLIC-CCE relativa à sazonalização do MRE, impedindo que as associadas realizassem sua sazonalização MRE no final do ano de 2015. Em suma, a Câmara antecipou os efeitos do item 3 do despacho 32.64.2015, da ANEL, que determinava a exclusão dos agentes somente no início do ano de 2016. Dessa maneira, a Abragel pediu a reforma da decisão impugnada para que, após as devidas comunicações, abra-se prazo de 3 dias para registro dos dados de sazonalização do MRE pelos agentes citados da decisão liminar, pelo sistema CLIC-CCE. Moçante, o comunicado 553, de 11 de novembro de 2015, divulgado pela Câmara, 16 de dezembro era a data limite para se realizar, via o sistema CLIC-CCE, a sazonalização das garantias físicas. Observe-se, todavia, que nessa data vigia o despacho 32.64, que determinou a exclusão do MRE das centrais hidrelétricas relacionadas ao anexo 3 a partir de 16. Não há que se falar, portanto, que a CCE teria impedido irregularmente o acesso das associadas à sazonalização das respectivas garantias físicas das usinas. Uma vez determinada a exclusão do MRE, não há sentido prático em permitir àqueles agentes que não participarão do mecanismo no ano subsequente sazonalizar as garantias físicas para o ano subsequente. Ora, se a usina está fora do MRE a partir de 1º de janeiro de 2016, qual é o sentido prático em se permitir que faça sazonalização para uso no MRE ao longo do ano de 2016? Não tem eficácia. Dessa maneira, diante do despacho 32.64, de 2015, a CCE excluiu do MRE em 24 de novembro de 2015, e isso com vigência a partir de 1º de janeiro de 2016, as usinas, então, indicadas no anexo 3. E o fato é demonstrado na figura 1 deste voto, que apresenta por todas as demais telas dos modos de medição contábil do CLIC-CCER. Julga-se que não houve irregularidade na decisão da CCE, pois agentes setoriais que não participam ou participarão do MRE não têm o direito de sazonalizar garantias físicas no mecanismo. Na reunião realizada em 25 de fevereiro de 2016, a associação informou que, de forma oposta ao caso, a CCE teria permitido à Geração de Energia Sul de Minas, GSM, realizar a sazonalização da garantia física da PCH PASLEME com Goiá 1 e com Goiá 2 no MRE, mesmo após encerrado o prazo fixado em 16 de dezembro de 2015. O fato teria ocorrido diante do despacho 4027, de 15 de dezembro de 2015, proferido no âmbito do processo 485005872, de 2014, que conheceu e deu provimento parcial ao recurso administrativo da GSM interposto em face do despacho 32.004 de 2015, para cautelarmente manter as PCHs no MRE. Em função disso, foi permitida a sazonalização, foi conferida a oportunidade de sazonalização para os agentes dessas PCHs. A associação argumentou que o despacho teria a redação semelhante à decisão judicial obtida e que não haveria razão para o tratamento diferenciado dos casos. Ocorre que, conforme informações obtidas na CCE, a GSM encaminhou por meio do chamado 16.12.45, de 18 de dezembro de 2015, planilha com os dados de sazonalização de garantias físicas para o MRE. Assim, a CCE ponderou que, apesar de vencido o prazo, as informações foram apresentadas antes mesmo da divulgação do PMO, que é o Programa Mensal de Operação, razão pela qual aceitou a sazonalização, haja vista não haver quebra de isonomia entre os agentes setoriais. Já no caso das usinas beneficiadas pela decisão judicial, a CCE, por considerar que a decisão judicial lhe fora notificada após a divulgação do PMO, ou seja, em 23 de dezembro de 2015, resolveu não reabrir o prazo para sazonalização, mas sazonalizar a garantia física das usinas do MRE, conforme o perfil de sazonalização das demais usinas participantes do mecanismo. Considera-se que as circunstâncias do caso são distintas, portanto, não apenas podem, como até mesmo devem ser distintas as suas conclusões. Destaca-se que a decisão judicial que determinou a permanência dos associados da Abragel no mecanismo do MRE é eliminar antecipatória dos efeitos da tutela, portanto, decisão provisória e não definitiva. Além disso, é necessário reconhecer que a decisão é silente quanto ao direito de sazonalizar a garantia física, mesmo após o fechamento do cronograma. Deve-se atentar para o fato, reconhecido pela própria associação, de que a sazonalização da garantia física é componente essencial da estratégia comercial de cada um dos geradores, estando intrinsecamente vinculada às expectativas físicas e econômicas dos empreendimentos de geração de energia elétrica. O argumento é igualmente verdadeiro para os demais agentes setoriais, participantes do MRE, tempestivamente e sem conhecimento do PMO subsequente, sazonalizar as respectivas garantias físicas. Ocorre que as decisões de sazonalização do MRE adotadas por determinados agentes setoriais não são indiferentes ao dos demais, haja vista que o resultado físico do MRE, seja ele positivo, seja ele negativo, é sempre a diferença entre a energia alocada e a sazonalizada no MRE. Essa é a razão da existência do cronograma e prazo limite, para que todos os agentes setoriais interessados apresentem as respectivas garantias físicas sazonalizadas. Observa-se assim que a sazonalização preteada pela Bragel irá, ainda que marginalmente, impactar o resultado dos demais agentes setoriais participantes do mecanismo, tanto na eventual exposição quanto na alocação de energia secundária. Dessa maneira, julga-se que a forma como a CCE implementou a decisão judicial atendeu sim, simultaneamente, à literalidade e ao espírito da decisão, que é manter as usinas do MRE em 2016. Cuidou de evitar o risco de irreversibilidade do provimento antecipado, com efeitos prejudiciais, ao menos pela insegurança envolvida, para todos os demais agentes setoriais participantes do MRE. E ainda, protegeu as próprias usinas envolvidas, ao sazonalizar as garantias físicas do MRE, conforme o perfil das demais usinas participantes do mecanismo. Assim, senhores diretores, a partir de tais argumentos, e considerando que consta no processo 48.500.000112.2016, dígito 21, voto por conhecer do pedido de impugnação interposto pela Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, a Abragel, e, no mérito, negar o provimento, para manter na íntegra a decisão do Conselho de Administração da CCE, que foi tomada em reunião realizada em 30 de dezembro de 2015, que decidiu manter as usinas indicadas na decisão judicial, que deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, nos autos do processo citado, que está em trâmite na 17ª vara federal da Sessão Judiciária do Distrito Federal, permitiu que essas usinas ficassem como participantes do MRE em 2016, tudo isso enquanto vigorar a decisão judicial. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu, por conhecer do pedido de impugnação interposto pela Abragel, e, no mérito, negar-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão tomada pelo Conselho de Administração da CCE, que decidiu manter as usinas indicadas na decisão judicial, que deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, nos autos do processo, o processo fez-se em trâmite na 17ª vara federal da Sessão Judicial do Distrito Federal, como participantes do MRE em 2016, enquanto vigorar a decisão judicial. Próximo item.